Quem conhece o trabalho dos Fiscais Federais Agropecuários também apoia essa causa. Os Fiscais Federais Agropecuários trabalham todos os dias para garantir a segurança alimentar das famílias brasileiras. Não podemos admitir o uso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para outras finalidades. As nossas secretarias são técnicas e devem ser ocupadas por servidores de carreira. Legenda Adriana Zanotto